E aí gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Com a gente só o ouro, graças a Deus. Gente, hoje, cor muito diferente hoje aqui. Estou indo aqui fazer a soltura de uns peixes, gente. Estou fazendo a soltura de uns peixes. Nossa amiga Lucinha Rocha foi limpar o poçozinho que ela tem lá, pequenininho, perto da casa dela. Aí tinha muito peixe, ela foi a rendação dos peixinhos aqui, pediu ao pai, perguntou se o pai queria. Pedeu a ele para soltar ali no aço de Tizé. Tizé disse que aceitava. E aí gente, eu estou indo lá fazer a soltura dos peixes. Os peixes estão aqui já. Fui buscar lá que a gente estava limpando lá. Aí eu fui buscar um bocado de peixe lá que tinha muito, gente. Tinha muito, que peixe assim se prolifera muito, sabe? Nasce muito. Aí estava cheio o poço dela de peixe. Ela doou um pouquinho e ajeitou. Eu vou soltar ali embaixo, gente. Entendeu? O pai está trabalhando hoje ali, arrancando batata. Ele e o Tizé estão lá trabalhando. Quer dizer, ele está trabalhando aqui, o Zé ali. E eu estou indo fazer a soltura dos peixes. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Olha aí gente, os peixinhos. Olha o tanto aí, ó. Está vendo? Cheio de peixinhos, gente. Aí eu estou indo fazer a soltura deles rápido, mandando acabar o oxigênio. Ali, ó. Naquele açudezinho, Tizé. Você já viram? Eu ir para aí pescar algumas vezes ali. Aí eu estou indo fazer a soltura deles lá, gente. Já fui buscar lá. Estou indo rápido. Esses matinhos aqui é modo de não ficar saltando para fora do balde. Está vendo, gente? Aí eu estou indo lá. Fazer a soltura deles lá. No açudezinho. Pois, gente. É isso aí. Vou descer essa ladeira aqui. Deve estar um pouco liso. Tenho que tomar cuidado para não cair, gente. E é isso, gente. Vou lá. Daqui a pouco eu mostro mais quando eu chegar lá, gente. Aí, gente. Voltando a filmar. Acabei de chegar aqui no açudezinho. Olha aqui o açudezinho, Tizé. Está aqui, ó. Acabei de chegar aqui. Os peixinhos aqui, ó. Quase que eu caio, gente. Na ladeira. Descendo a ladeira ali. Perto daquele pé de jaca. Quase que eu levo uma queda. Escorreguei. Levei um escorregão grande, feio. Mas me segurei e não caí, não. Graças a Deus. Quando eu estiver voltando, subindo, eu mostro a vocês lá. Foi que eu quase caí. Aí, gente. Cheguei. Aqui, ó. O açudezinho. Libertar eles aqui que já estão ficando sem oxigênio. Que essa água aqui... Mano, está pouco movimentada. Já estão ficando sem oxigênio. Cuidado. Vou mostrar aqui para vocês. Foi muito peixe, gente, ó. Está vendo? Um monte de peixe, gente. Não sei se dá para ver aí no vídeo. Vai dar. Olha, gente. Tem uns que já estão ficando sem oxigênio. Está vendo? Olha. Está vendo? Coitadinho, ó. Vai ser o primeiro esse daqui. Vamos ver se ele vai. Vai, meu coitadinho. Vai. Seja livre. Dá para frente. Acho que ele vai, gente. Aqui. Eu vou parar de filmar aqui, gente. Que eu vou ter que soltar eles com cuidado. Virando o bote devagarzinho. Se for virar com a mão só, arriscado. Eu bagaça tudo aqui. E acabar matando os peixes depois que chegou. Os peixes acabaram. Ficando sem oxigênio. Acabasse. Vai, gente. Deixa eu soltar eles aqui. Quando eu tiver que terminar de soltar, eu volto a filmar. Ei, gente. Eu voltei aqui a filmar. Eu consegui um jeitinho de soltar eles aqui. Deixa eu ver se eles vão se acostumando. Olha. Saindo. Deixa eu ir virando devagarzinho. Olha eles saindo, gente. Devagarzinho. Vai misturando a água, gente. Já correu uns para ali, ó. Olha, gente. Enquanto eu estou conseguindo, gente. Deixa eu ver se vocês vão. Olha. Estão saindo devagarzinho. Aos pouquinhos. Deixa eu pegar o baldo aqui e virar. Devagarzinho. Para eles irem saindo aos poucos. Olha aí, gente. Olha eles saindo, gente. Olha. Coisa linda, gente. Olha. Eles indo embora. Vamos lá, meu filho. Vamos crescer lá. Olha aí, gente. Olha. Coisa linda. Olha. Uns aí, ó. Estava muito tempo sem oxigênios. Coitado, ó. Acho que já foi todos, gente. Já foi todos, gente. Soltei todos já. Já estava ficando sem oxigênios. Coitado. Olha que eu andei ligeiro. Peguei e subi correndo já para o açude. Já vim soltar logo. Olha, gente. Não sei se está dando para ver aí na filmagem. Olha aí. Olha eles lá. Pronto. Estão solto. Estão solto e livre agora para poder ir. Crescer aí e se proliferar aí, ó. E aí, gente. Coisa linda. E saindo devagarzinho. Maravilha. E parece que o primeiro que eu soltei ele já foi, hein. Parece que ele estava meio parado, mas foi ainda para frente. Olha, gente. Coisa linda. Eles iam embora. Se espai aí, meus filhos. Se espai. Eu cresci aí. Olha aí, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha ele ali, ó. Estão vendo, gente? Eles ali, ó. Maravilha, gente. Consegui. Missão cumprida. Consegui soltar eles aqui no açudezinho do Tizé. Está vendo, gente? Maravilha. Quase que eu me atolá aqui. Olha que maravilha. Paisagem linda, gente. Tinha muito, gente, aí. Nossa amiga Lucinha Rocha aí. Fez a doação aí. Maravilha, gente. Doação nota 10 aí. Para a gente soltar aqui. Já que tinha muito, gente. Ela fez essa caridade aí para a gente. Agradecer muito a ela aí. E pronto, gente. Agora o açude está aí. Abastecido com um pouco mais de peixe. Acho que eu fiz a soltura certa. Porque eu já tinha visto uns vídeos de gente soltando peixe dentro de aquário. Dentro dessas coisas. Tem que primeiro soltar um pouquinho. Para misturar as águas, gente. Para a gente não sentir a diferença. Porque querendo ou não, tem a diferença. De uma água de um poço e a água de um açude, gente. Aí soltei devagarzinho. Pais ir nadando, saindo devagarzinho. Se Deus quiser. Vamos crescer aí. E se multiplicar muitas vezes mais. Maravilha, gente. Maravilha mesmo. Aí, gente. Belezura. Qualquer dia desses aí. Mais para frente eu vou vir pescar aqui, gente. Vim pescar. Mostrar a vocês. Se Deus quiser, eu pego um desses aí. Quando ele estiver grandão. Aí, gente. Bom, aí, gente. Vou dar uma pausazinha. Quando eu estiver subindo lá. Que eu vou mostrar. Eu quase caio. Se eu caísse, ia falhar a missão. A missão ia ser falha. É isso aí, gente. Eu volto já. E aí, gente. Voltando a filmar. Aqui, gente. Eu pensava que tinha sido aqui embaixo do pé de jaco. Mas aqui foi até fácil de passar. Foi mais para cima. Que eu escorreguei, gente. Olha, tem uma jaquinha pendurada aí, gente. Pedinho de jaco. Tem uma jaquinha aí, ó. Maravilha. Souto está lá. Souto dos peixes concluído com sucesso. Foi bem sucedida. Isso aí, gente. Eu vou caçar aqui, gente. Onde é que foi? Foi aqui para cima. Perdeu esse pé de jaco. Vai estar em calça d'água. Porque ontem choveu, gente. Aí, aqui. Como é uma regrota. Aí, ó. Como é que fica, ó. Calça d'água. Aí, gente. Vamos subindo de ragazinho. Armaria, gente. Aí, gente. Foi aqui, ó. Aqui foi onde eu escorreguei. Aí, gente. Eu vim descendo daqui, ó. Porque aquele lado ali é mais deitado. Aí, eu preferi vir por aqui. Aí, quando eu vim por aqui, gente. Eu pisei. E meu pé desceu no meio dessa lama aí. Ainda bem que parou ali por causa desse batentezinho aqui. Aí, bateu aqui e travou. Se não, tinha sido uma grandiosíssima queda, minha. E a missão dos peixes ia falhar. Graças a Deus, não falhou. Consegui. Já vem mais chuva ali, pelo jeito. Vai, gente. Belezura aí. Vamos subindo aqui comigo. Vamos lá, gente. Mas foi aqui, gente. Eu escorreguei. Quase que eu caí. Vamos lá, gente. Vai, gente. A estradinha. Esse bodezinho aqui vazia. Consegui. Graças a Deus, meu bom Deus. Deu tudo certo. Porque aqui tá liso, gente. Aqui. Aqui ainda dá pra passar. Agora ali em cima. Depois que eu parei de filmar pra vocês aqui, ó. Agora aqui. Pra eu descer, foi tropeio. Olha. Aqui, ó. Olha lá dentro que foi minhas pisadas aqui, ó. Vendo? Gente, aqui quase que eu levo o taqueta aqui ainda. E ó, bem que... Ó aqui, ó. Meu pé afundou dentro da lama aqui, ó. Vendo? É um subindo. Aqui nem tanto. Aqui tem umas pedrinhas. Agora aqui também foi meio ruim, mas... Piorzinho mesmo foi descendo aqui. E lá não, eu levo o escorregão. Mas... Graças a Deus, meu bom Deus, não aconteceu nada. Aqui eu escorreguei também, gente. Foi escorrega. Olha lá dentro, escorrega. Armaria. Vamos lá, gente. Eu desreguei um pouquinho, gente. Aí meio rouco, assim. A voz meio abafada. Porque eu tô gripado. Gripei de novo, gente. Aqui. Gripe é uma coisa. Que armaria. Eu pego muito. Graças a doença que eu tenho. Gente, nos pulmões aí. Sempre que eu levo qualquer chuvinha. Qualquer friagem no doce de clima ligeiro. Eu gripo, eu dou uma coriza, gente. Mas tamo aí. Tamo aí firme e forte. Aí, gente, as bandeirinhas. Maravilha. Aí, gente. Passarinho ali no meio. Aquele pontinho ali é um passarinho. Consegui dar um zoomzinho. Olha ele lá. Bonito. Olha lá, correndo. Aqui, se eu não me engano, foi o pai que arou ontem. O pai ontem tava arando por aqui. Gente, ele já tá arado. Tamo subindo, gente. Olha aí. Graças a Deus, eu não pisei dentro dessa poça d'água. Se tivesse pisado, perigo. Tamo subindo, gente. Por isso, gente. Já tô aqui no mesmo ponto, bem dizer. Dá uma pausazinha pro vídeo ficar muito comprido. Nem joativo pra vocês. E depois eu mostro com a raiz, gente. Valeu. Já, já eu volto, gente. E aí, gente. Voltando pra filmar aqui, ó. Aí, gente. Como é que já tá vindo a chuva? Deve ser que eu fui buscar os peixes de manhã. Porque a tarde vai ser d'água, hein. Vai ser de chuva. No visão carregado aí, ó. Quando eu tava subindo ali, não tinha visto direitinho. Mas aqui, menino. Olha como é que tá escuro, gente. De chuva vindo ali, ó. É chuva, menino. Vai ser chuva hoje de tarde. Aí. Mas maravilha. Beleza. Já tinha feito uns dias de sol. Agora, olha. Chuva. Pra muirar pra gente aí. Graças a Deus, gente. Olha que maravilha. Gente, que beleza. Pois é isso aí, gente. O vídeo foi esse aí de hoje. Espero que vocês gostem. Foi eu fazendo a soltura dos peixes. Desculpa se eu tiver com o olho muito fechadinho assim. É por causa do sol, da claridade. Aí o sol fica meio fechadinho mesmo. Mas aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Curta aí. Se inscreva no canal. Isso aí, gente. Dê a forcinha jeito aí. Que a gente tá gravando vídeo sempre que pode aqui pra vocês. Aí, gente. Olha como é que tá bonito. Eu não sei se dá pra ver a serra. Vai já. Olha lá, gente. Como é que tá ensolarado pra trás. Lá pra serra, lá em cima. Tá ensolarado. Mas já tá vindo chuva. Graças a Deus. Foi isso aí, gente. Fiquem todos com Deus aí. Espero que vocês gostem do vídeo. É mais uma vez eu gravando sozinho aqui. Espero que vocês gostem. Olha lá o canal da nossa amiga Lucinha Rocha lá. Que foi ela que fez a doação dos peixezinhos aí pra gente fazer a soltura. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir, gente. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Fui.